E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai assistir um vídeo bem legal aqui de um canal que eu curto demais, já vi vários vídeos dele, ele faz vídeo de teste parecido com o que eu fazia antigamente E ele fez um vídeo bem legal aí, testando a inteligência dos NPCs, o quão são inteligentes os NPCs, o vídeo tem mais ou menos uns 6 minutos, 5 minutos, é um vídeo curtinho, mas bem legal, os vídeos dele são muito bem feitos Vou deixar o link na descrição, beleza, pra quem não conhece o canal do cara, é gringo tá, acho que é americano, sei lá, e deixa o canal dele na descrição, se você quiser assistir os vídeos dele, fica a vontade Então, bora lá no play, se você não me segue nas redes sociais, segue lá, é nóis, bora lá, vamo lá Testando a inteligência dos NPCs Tá em inglês, não vou conseguir traduzir isso aí, que eu sou leigo no inglês NPCs com telefones na mão, ó, os caras desviam, ó Os caras desviam Você bota o carro na frente deles Legal essa parada do telefone na mão, provavelmente você deve ter visto algum vídeo de uma pessoa com o celular na mão cair em buraco, cair no... em... na linha do trem, né, não sei se eu acho que tem, né, a pessoa olhando assim, de repente ela cai no metrô Ó, ele bloqueou Olha lá, mulher voltou, velho, viu que tava bloqueado, voltou, ó, inteligente, NPC Interessante Os vídeos dele é muito bons, velho, muito bom, muito bom Vamo ver qual que é a... Ainda, ó Ah, atirando Ó, as pessoas não correm pra lá, ó Porque tá fechado, correu pra cá, pra esquerda O que você fazia na situação dessa? Eu corria pra lá, porque o atirador tá aqui O jogador tá aqui, eu correu, sei lá, o que ia fazer Vamo ver agora Opa, tirou a arma Numa situação normal Na vida real Ó, as pessoas, se você sacar uma arma na rua, as pessoas vão fugir, né No GTA 4 elas fogem Se você sacar uma arma no GTA 4 As pessoas reagem, né Só de você sacar No GTA 5, você tem que ir mirar pra elas Tem que ameaçá-las, né Aí sim Me li Vamo ver se uma bastão de beisebol É... É algo, como é que eu posso dizer Perigoso, né, pra uma pessoa Não, até batendo ali, ó O cara nem... Aí... Hum, C4 Será que as pessoas percebem que tem uma bomba? Ah lá, ninguém liga Buzinando, buzinando É... Só sai da frente se tiver... Se tiver... Perto, né Próximo já Aí vai buzinar Só... Só toma uma atitude quando você chega perto Ó Olha lá A buzina não tem diferença Com buzina ou sem buzina É a mesma merda Não dá hora, né, mano Os testes O cara manja nos testes, velho Isso aqui é... É bolado nos testes Telefone Olha lá Pessoas... Fone de ouvido Comendo Celular na mão Aparentemente Desatentas Aparentemente Né Fazendo alguma coisa Ó O que eu vi dele? Colocou um cara tocando Um aqui Aquele Sugador de folha, né Vamos ver Pedestres destraídos Aparentemente Aparentemente Sem insultar o pedestre Olha lá O cara olhando no celular Olha lá Olha lá Os pedestres na vida real Ó Ó Aquilo ali foi legal, velho A menina não olhou, velho Olha lá Pessoas distraídas Ó Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Bem rapidinho Acho que é difícil Fazer um vídeo desse Mas muito interessante Testando a inteligência Dos pedestres De GTA V Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Fui